Hélio, a Raquel colocou aqui no final a palavra retrocesso, você vê dessa forma também? É um enorme retrocesso, Felipe. É uma vergonha essa narrativa do governo de que isso é uma melhora para a universalização do serviço. É completamente uma falácia. Em primeiro lugar, entendamos aqui a situação do Brasil. Quase metade dos municípios, quase metade dos brasileiros não tem acesso a esgoto. A gente está em situação pior do que o Império Romano de 2 mil anos atrás. Então, por isso existe o Marco do Saneamento que alinhou os interesses para que em 2033 a gente chegue a 90% de cobertura de esgoto e 99% de cobertura de água. O que está fazendo esse decreto, que mais uma vez é o estilo PT de tentar remover uma lei por meio de um decreto que está abaixo na hierarquia legal? Então, vamos lá. Dois pontos importantes desse decreto. Em primeiro lugar, ele está querendo dar um fôlego de mais dois anos às empresas que não conseguiram demonstrar capacidade econômico-financeira para fazer os investimentos necessários para cumprir a universalização. Elas já tiveram dois anos e não demonstraram. O que significa que se você está dando mais dois anos, a meta de universalização vai andar para frente e você vai continuar comprometido com uma empresa que já foi demonstrado que não tem capacidade econômico-financeira. Esses municípios que hoje estão sendo atendidos por essas empresas poderiam já estar fazendo agora uma licitação para substituir essa empresa que não tem capacidade. Mas não, o governo quer manter empresas que não tenham capacidade. Esse é o primeiro ponto perigosíssimo. Segundo ponto dessa lei é que o Marco previu a possibilidade do Estado, cada Estado, determinar regiões metropolitanas. E aí o poder concedente vem para o nível estadual e não o nível municipal. Mas o entendimento de todo mundo é que quando isso ocorre, como foi, por exemplo, no Rio, que a CEDAI foi privatizada nesse modelo, a região metropolitana do Rio passou então para o poder concessionário, sendo o Estado do Rio de Janeiro, e aí se fez uma licitação que culminou em privatização. Mas se entende que precisa ter uma licitação. O que a Paraíba fez mesmo antes desse decreto? Ela fez, determinou no nível estadual, uma municipalização agregada, que é essa zona metropolitana. Só que aí, ao invés de licitar, Felipe, ela já passou contratualmente, sem licitação, para a sua empresa estatal, estadual, que é justamente uma perversão desse modelo. E o que esse decreto fez? Ele sacramentou essa política, dizendo que então os Estados podem assinar contratos sem licitação, tomando até de privados, que poderiam estar atendendo aqueles municípios que foram abarcados nessa área metropolitana, e passando de novo para a empresa estatal. Isso é um completo absurdo, Felipe. Isso, sem dúvida, não ajuda na importantíssima universalização dos serviços que o Brasil tanto precisa.